E aí, cantantes, tudo bem? Sejam super bem-vindos aqui ao canal. Esse é mais um Papo de Cantor, aquele quadro maroto onde a gente tira dúvidas de canto de vocês. E uma dúvida que vocês tiveram foi, quantos exercícios de canto eu devo fazer por dia? Bom, pra responder isso, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a sequência que eu faço, mas eu vou colocar como se fossem exercícios pra vocês de uma forma um pouco mais simples. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que nem aqueles vídeos de combo que eu coloquei aqui pra vocês, que é exercícios de relaxamento corporal, né? Que a gente relaxa tudo, distensiona tudo, destrava tudo. Exercícios com o uso de diafragma, respiração, tudo isso tendo a sequência de combo de exercício, tá? Aliás, os combos são um ótimo exemplo do que vocês devem fazer. Vocês até podem, devem usar eles, os combos, antes de cantar na igreja, antes de cantar com a banda, antes de cantar em qualquer lugar. Bom, e aí o que eu gosto de fazer? Eu, Anny, depois que já fiz relaxamento, já fiz respiração, gosto de fazer um exercício de vibração labial, que é o famoso... Que na melodia dos exercícios aqui do curso, eu ensinei pra vocês dessa forma, né? É uma das melodias que vocês podem fazer, mas, gente, tem N melodias pra se fazer. Aqui eu faço essa aqui, ó. Gosto de fazer o exercício um pouquinho mais longo. Então, eu faço bastante desse. Bom, depois que eu subi, desci, vou pro próximo exercício. Gosto de fazer o zi, o zi. Zi, o zi, o zi, o zi, o zi. O que vocês podem substituir por algum outro vocalize de projeção vocal também. Bom, até aí foram dois vocalizes. A gente pode ir pra um terceiro vocalize, que às vezes eu vou variando também, né? Mas um deles que eu gosto de fazer é o voi. Vai, 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 vai. E que vocês podem fazer ele mais enxuto. Vai, 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 vai. Pra não ficar um exercício muito difícil de fazer com muitas notas, tá? Bom, fizemos três exercícios aí. E é legal ter um exercício de agilidade também. O que eu faço? Mi, i, 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 i. Esse exercício também, que vocês podem substituir por algum outro de agilidade. Se não tem no canal, futuramente vai ter. E esse exercício é muito bom para desenvolver agilidade, porque tem músicas que são mais rápidas, algumas músicas que são mais lentas. Então, a gente tem que ter tudo isso bem preparado. E o meu quinto exercício, eu gosto de fazer, eu vario ele, não é sempre que eu faço. Mas o que é legal dele, é que ele tem uma melodia em legato, que são notas ligadas, e staccato, que são notas curtinhas. E vocês não precisam fazer necessariamente os exercícios que eu estou fazendo. Eu estou dando um exemplo da quantidade de exercício. E não só isso, mas também o grau de dificuldade. É legal vocês começarem com um exercício de vibração, bem suave. Vai para algum outro exercício que não suba tanto na extensão. Quer dizer, se você fizer cinco vocalizes, vá subindo na extensão gradativamente. Porque isso quer dizer que é um alongamento da sua musculatura. Você não está chegando logo de cara na sua nota mais aguda. Vai fazendo isso gradativamente, quando você põe a sua voz total mesmo. Quer dizer, eu digo isso sem ser exercício de vibração, tá? Por quê? Exercício de vibração, ele é mais interno. Então, se você fizer notas bem agudinhas, tendo a sensação de que não está forçando, tudo bem. Agora, quando a gente coloca a voz mesmo para valer, a gente começa a colocar a voz no exercício, a gente tem que subir gradativamente. Está respondido uns cinco, seis vocalizes, está de bom tamanho, com níveis de dificuldade gradativo e de extensão também. Tá? Então, fiquem atentos com isso. Eu espero ter ajudado. Se vocês curtiram esse vídeo, se ele foi útil para vocês de alguma forma, please, deixe um like. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para vocês. Please, se inscrevam no canal e deixem também o seu comentário. E não deixem de me seguir também no meu Instagram, onde eu sempre também coloco as novidades que eu estou gravando e por aí vai. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí